A atualização da lista mais gay 2.0 do ano da terra Primeiro, joga para mix tênis Hum, o que que é isso? Eu vou passar para assistir Meu Deus, Michael Bebe em copo Stanley Quatro, prefere sushi A churrasco de nada é muito boa Um goberto, fumar bem grave De mil, coxinho e gui Hum, e você me chante, será que é você? É uma tecido, vai ser né? Arbúnticas Meu Deus do céu É fã de bó de pé Eu sou eu cachorriada É uma tecida É uma tecida É uma tecida